Flaw Games, onde você encontra tudo em jogos, acessórios, pré-venda com o melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo para vocês mais um vídeo no canal e vamos falar um pouquinho sobre Ragnarok galera. E ó, mete o dedo no like, apoia aí porque precisa do seu like, meta 200 likes nesse vídeo, será que a gente consegue? Mete o dedo no like, não custa nada. Ó, tem um sininho aí embaixo, vocês vão clicar nele e ativar notificações para receber todos os vídeos necessários para estar acompanhando o canal, né galera? Então, bora lá, meta 200 likes, será que a gente consegue? Depende de você, então clica aí, beleza? Vamos falar sobre Ragnarok hoje galera. Eu estou aqui no Wikipédia oficial do ARC, tá? Onde estamos aqui com Ragnarok, 12 de junho de 2017, lançamento PC. Xbox One e PS4, dia 29 de agosto, cara. Então, adiou de novo. Do dia 4 de julho foi para o dia 19 de julho. Do dia 19 de julho foi para o dia 8 de agosto. Do dia 8 de agosto, dia 29 de agosto. Então, ele está desse jeito, cara. Está complicado. Aí fui no site oficial deles, no site não, no Twitter oficial dele para ver se achava alguma coisa. Não achei nada a respeito falando sobre alguma coisa, tá? Ele só tem uma coisa aqui que eu achei bem peculiar, né? Que foi dia 29 de julho que eles retweetaram aqui alguma coisa. Mas não foi nem deles, foi de outra pessoa. Mas aqui ó, DLC, a atualização não está pronta, não vou deixar vocês vê-la enquanto não tiver ponta. Quer dizer, eu acho que eles não vão fazer com que a coisa aconteça. Aí fui no canal oficial deles para ver se saiu algum trailer, alguma coisa, alguma coisa interessante. Falando sobre a respeito também não. Fui no Facebook deles aqui para dar uma olhada e nada sobre Ragnarok. Última postagem dia 12 de junho, que foi o dia que saiu Ragnarok, cara. E aqui também fui no site onde você compra a edição de colecionador e tal. A única coisa que eles falam onde você quer comprar aqui, que é na GameStop, tá? Tem edição de colecionador e tal, mas não tem nada falando sobre Ragnarok. Também fui num fórum oficial deles aqui e também nada, galera. Então quer dizer, basicamente não está pronto ainda, eles alegaram que não está pronto ainda. Precisa de mais alguns ajustes, eles não querem entregar nada bugado para a gente, tá? Porque o que que acontece? Se eles entregar o mapa de qualquer jeito, eu sei que a comunidade gamer vai reclamar. Então, basicamente não é legal isso daí. Eu espero que eles resolvam isso aí logo, porque até dia 29, cara, tem chão, hein? Hoje é dia 30 o dia que eu estou gravando este vídeo. Então possa ser que só dia 29. Então vai mais ou menos aí quase um mês, galera, né? 29 dias, amanhã é dia 31. Então temos 30 dias, eu acho, para a gente estar conseguindo jogar essa DLC. Mas vale a pena lembrar, galera, se vir para vir completa, sem bugs, coisa que eu acho difícil, vale a pena esperar. Mas vamos ver, galera. Então se liga aí nesses vídeos aí. Ah, o pessoal perguntou para mim, metralha, tu fez o vídeo de como ativar o admin code no sistema do PS4 e Xbox One? Sim, eu fiz um sistema de como você está ativando a barra de cheat lá quando você vai digitar o código, tá? Tanto no host solo como no non-dedicado, você consegue estar ativando. Eu fiz os dois vídeos, está no canal, dá uma olhada no canal, fiz como ativar o mapa T-Center, porque depois da atualização que teve, foi bloqueado o mapa T-Center, tá? Você tem que zerar o jogo, fazer o sistema de zerar o jogo. Então eu fiz um código lá que a gente consegue estar zerando tudo dica do inscrito. Aí você consegue estar liberando o mapa T-Center também, galera. Então vale a pena lembrar que precisa de algumas manhas aí para estar conseguindo fazer com que o Ark funcione direito. Espero que venha logo. Estamos esperando, aguardando, ansioso. Então, já sabe, né? Like, favorito, se inscreve no canal de metade. Tamo junto, é nóis.